Ela ocupa o segundo lugar no ranking de motos mais vendidas em 2021. Hoje vamos falar da Yamaha Phaser 250. Meu povo, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Você que já é inscrito, verifica sua inscrição, verifica se você ainda está inscrito nesse canal. Você que gostar desse vídeo, deixe o seu like para ajudar no engajamento. Deixe um comentário aí se você gostou, curtiu ou não curtiu o vídeo, beleza? Bom, a nova versão da Yamaha Phaser foi lançada aí no final de 2017, ali para começo de 2018. Ela já veio nessa versão de cara nova, lanterna nova, uma moto totalmente restilizada, trazendo vários itens que não tinha na sua versão anterior. E falando aqui da ficha técnica da Yamaha Phaser 250, ela tem um motor tipo SOHC, duas válvulas, quatro tempos, refrigeração a ar. Ela tem uma potência na gasolina de 21,3 cv a 8.000 rpm e uma potência no etanol de 21,5 cv a 8.000 rpm. Ela tem um torque na gasolina de 2,1 kgf a 6.500 rpm, um cilindro, 249 cilindradas. Ela tem a suspensão dianteira garfo telescópico com um curso da suspensão dianteira de 130 milímetros e a suspensão traseira é balança traseira tipo monocross com um curso de 44 milímetros. Ela tem um sistema sincronizado de transmissão de cinco velocidades, a transmissão final via corrente e a sua embreagem é multidisco úmida. Os freios, por sua vez, são freios ABS de discos hidráulicos tanto na dianteira quanto na traseira. A Phaser 250 vem com pneus Pirelli Sport Demon. O perfil da dianteira é 180-17 e o perfil da traseira 140-70-17. Ela tem um peso líquido de 149 kgf e o tanque, por sua vez, tem a capacidade de 14 litros com 3,2 litros de reserva. Ela tem também, por sua vez, as revisões a preço fixo, os valores que você pode verificar diretamente no site da Yamaha e verificar se na concessionária que você queira adquirir, eles participam do plano de revisão a preço fixo, porque não são todas que participam desse programa. É legal você ficar esperto com isso. A Phaser também, por sua vez, te traz uma garantia de 4 anos. Você fazendo as revisões em concessionária, você não perde a sua garantia. Não tendo nenhum problema com a sua moto, você garante aí uma garantia de 4 anos. Galera, o legal da Yamaha é que ela coloca nas suas motos peças que vão trazer uma maior durabilidade. É o caso da Phaser, é o caso da Crosser, é o caso da R3, o caso da MT-03 e também aqui o caso da Phaser 250. Ela vem com pistão forjado em alumínio e cilindro revestido em cerâmica. Isso traz uma maior durabilidade para esse motor. Não tenho o que falar, esse é o mesmo motor usado na Lander, na Tenerê. É um motor durável e poucas pessoas têm problema com esse motor. No quesito segurança, ela vem com os freios ABS. Isso aí ajuda demais, evitando o travamento da roda dianteira, causando aí uma certa segurança em dias de chuva, em questão de frenagem brusca. Você não corre aí o risco de derrapar com a sua moto e vir a ter uma queda. Bom, a Phaser traz freios a disco tanto na dianteira como na traseira. A sua iluminação é LED no farol dianteiro e na lanterna traseira. Devendo aí os piscas que vêm somente em lâmpadas halógenas. O motor, por sua vez, ele vem pintado em preto, remetendo a uma maior esportividade. O design dessa moto é algo que realmente chama muita atenção. É uma moto surpreendente. Uma moto que, por onde passa, ela chama a atenção das pessoas. Pelo seu visual robusto, conjunto de peças bem fabricadas, bem acertadas na moto. O escapamento, o ar futurístico que essa moto traz é bem bacana. As versões lá do ano de 2017 e 2018 contavam com as cores branco, preto e vermelho. Agora, de um tempo pra cá, a Yamaha tirou o branco e colocou o azul, o famoso Racing Blue, que é o azul metálico que a Yamaha usa nos seus modelos de moto. Junto com essas cores vem o Magna Red, que é o vermelho metálico, e o Black Eclipse, que é o preto sólido. Ela tem um valor sugerido pela Yamaha de R$18.190,00, porém, como nós sabemos aqui no site, muitas vezes eles não calculam o frete, não calculam as taxas. Quando você vai comprar pessoalmente, essa moto ultrapassa os R$19.500,00, chegando ali até a R$20.000,00, R$21.000, dependendo da região. É uma motaça, é uma moto que realmente todos aí têm vontade de ter, inclusive aqui no canal, muito se fala sobre essa moto nas enquetes, nas enquetes que eu faço aqui no canal, perguntando quais motos vocês acham legal, quais motos vocês teriam, vocês citam demais a Yamaha 250. Essa moto realmente eu teria, é uma moto que pra você ter no dia a dia, pra você andar com essa moto, tanto pro lazer, pra trabalho ou pra pequenas viagens, mas acredito que é uma moto que atende a todos os públicos. E galera, a Phaser também conta com painel digital. Um painel um tanto quanto simples, porém, traz informações bem relevantes, como Mostrador de nível de combustível, marcador de RPM digital, velocímetro digital, odômetro total, trip 1, trip 2, quilômetro por litro instantâneo e hora integral. Um painel tanto quanto simples, acredito que seja o mesmo painel utilizado na Lander 250, e não vem com indicador de marcha. Outro ponto bem legal é o consumo por litro dessa moto. Os testes do Inmetro informaram que essa moto faz aproximadamente 38 a 39 quilômetros por litro. Mas isso, claro, fazendo aquela tocada bem leve, bem tranquila, bem de boa. E a Amarra Phaser, ela é tão queridinha aí dos brasileiros, que ela conseguiu passar a sua atual concorrente, que é a Honda CB 250F, a Twister. Ela ficou aí com 2.172 unidades emplacadas em março de 2021, e 2.967 unidades emplacadas em abril. Ela tem um total acumulado aí no ano de 2021 de 9.658 motos vendidas, galera. Ela tá aí dando show. Sabemos que aí até o final do ano que vem, vem já a nova versão, né? Muito se fala da nova versão da Phaser. Estamos falando aqui do modelo 2021 ainda. Em breve faremos um vídeo também falando sobre a nova Phaser, já com o seu novo formato da dianteira, do seu farol. Mas, por hora, falando aqui da 2021, ela conseguiu alcançar esses números aí que são bem legais. Então, trazendo pra vocês hoje a Yamaha Phaser 250. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra ajudar o canal. Compartilha aí no grupo dos amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. O meu valeu e o meu fui.